E fazem o Corinthians pode acabar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O Corinthians perdeu 3 de seus 4 jogos no campeonato e depende de uma combinação de resultados nas partidas de hoje e pode terminar a quarta rodada na zona de rebaixamento do estadual. Seis times entram em campo para fechar a rodada. Os duelos são Botafogo e Santo André, Inter de Limeira e São Bernardo e Novo Horizontino e Ituano. Todos eles tem o apito inicial a partir das 19h, horário de Brasília. Ituano, Novo Horizontino, Santo André e Inter de Limeira aparecem atrás do Alvinegro na classificação geral do Paulistão. Todos eles, no entanto, podem ultrapassar os comandados de Mano Menezes. O regulamento diz que as duas piores equipes do cenário geral são rebaixadas para a Série A2, a 2ª divisão do estadual. Restam 8 rodadas para o torcedor conhecer quem de fato vai cair. E aí, você acha que o Corinthians vai cair? Nos siga em todas as mídias. Link na bio.